Ou seja, esta peça aqui se encaixa diretamente no brilho Para forçar praticamente a segurança no chão E esta peça aqui é o sistema de fixação Que através do gancho se engancha na cadeira de roda E esta aqui é... Como é que é português? A trava? Não, esta aqui é o sistema de travamento na cadeira E esta aqui é o sistema de travamento no chão Esta aqui é quando praticamente? Vamos fazer um exemplo de retrato para ele Retrato Retrato em português Ou escaloteado Isso, retrato O que acontece? Quando você está viajando Você tem várias situações Aceleração, desaceleração e freagem Esta aqui se adapta sozinho Então, quando praticamente freia você tem este movimento e ele se adapta Quando acelera, faz assim e ele se adapta sozinho Então, praticamente, o que acontece? Só precisa do motorista ou do cobrador No caso do atende ou do SIFES Sistema de colégio, etc, só um motorista Que ele simplesmente, este aqui já está travado no chão Conecta em quatro pontos, dois na frente e dois atrás o cadeira de roda É só isto que eu tenho que fazer Agora, lá o OK da versão em português Para ver como tudo isto funciona Paulo, chegou agora o Roberto Desenheiro do Ministério Público Ótimo Muitos que meia o cartão Opa, o Azequil Então, pode forçar uma alfa lá Isso aí, conecta o som Ministério Público do Paraná em ação Opa, eu junto com os colegas aí Paulo, todas as ações são movidas